Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui você tem voz, aqui você fica sabendo de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão. Aqui o Foco é na notícia e você é o nosso principal estrela, o nosso principal astro. Então fica aqui coladinho com o Dieguinho, temos vídeo todos os dias, tá bom? De segunda a segunda e também a nossa transmissão ao vivo sempre de segunda a sexta-feira a partir das 2h15 da tarde. Se chegou aqui de paraquedas, saiba que tudo tem um propósito. Então fica aqui, se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho ali, as notificações pra receber sempre ali o alerta quando tem um novo vídeo aqui no YouTube, tá bom? Vou falar agora pra vocês, gente, sobre essa bomba ali da Simone Mendes, gente. Simone Mendes ali, após, né, lançar a carreira solo, né, ela tá com tudo, gente. Vai se tornar apresentadora e vai ganhar um programa nas tardes de domingo. Olha só que bomba, gente. Pois bem, ela é que lançou a sua carreira solo, né, o seu primeiro álbum chamado Cintilante. Vai voltar na Rede Globo de televisão, é isso mesmo. Ela já participou como jurada, né, do The Masked Singer Brasil. Já foi jurada do The Voice Kids também, na época, né, quando ela fazia ali dupla com a Simária. Mas agora, gente, ela pode ganhar um programa solo. Um programa próprio, na mesma emissora. Agora, isso mesmo, na Plim Plim e vai preencher a grade dominical. De acordo com informações do colunista Matheus Baldi, tá, a emissora carioca teria um projeto pronto pra Simone Mendes. A ideia é usar a cantora em um novo programa musical nas tardes de domingo de 2024. Algo como já acontece atualmente ali com Pipoca da Ivete, né, que inclusive vai lançar. Ah, isso estreia hoje, né, nesse domingo, dia 17. Vou comentar tudo com vocês ali durante a semana sobre a repercussão do Pipoca da Ivete, tá bom? Mas, gente, segundo Matheus Baldi, a própria Simone, ela tem interesse em retornar ali pra televisão. Inclusive, esse ano, ela preferiu ficar de fora justamente porque, sem o contrato fixo com a Globo, né, ela poderia, assim, atrapalhar sua carreira solo porque ela visita outras emissoras ali pra lançar justamente a sua nova trajetória musical, tá bom? Mas a Globo tem interesse também em novas atrações para os domingos. Principalmente após o fim do The Voice Brasil, né, e do Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Enquanto procura por novos rostos femininos, carismáticos para assumir as tardes de domingo, aí o nome da Simone Mendes foi pensado ali em reuniões com os executivos da emissora, querendo um projeto justamente ali de temporada pra apresentar pra Simone Mendes, né? Além de uma maior presença feminina na programação, a Simone é vista como uma profissional carismática e espontânea no vídeo, tá, gente? E assim, gosta, né, o público tem um carinho imenso pela Simone. Então é uma espécie também de Ivete Sangalo que a Globo vai estar ali investindo, vai estar ali apostando, tá, pessoal? Olha só que bomba, né? Um programa solo é muita responsabilidade. A gente vê ali a Ivete Sangalo também é muito querida, amada, aclamada, carismática, né? Teve uns probleminhas com o seu Pipoca da Ivete. Vamos ver como vai se sair essa segunda temporada. Então, a princípio, como aí a Globo tá estruturando esse programa da Tati Machado com a Ju Massaoca pra colocar na sua grade de programação vespertina, né, de segunda a sexta, pode ser que o projeto do programa da Tati pros domingos saia fora, né? Então a Globo, ela tá estudando um novo formato que tem a Fátima Bernardes, que tá ali disponível justamente pro mercado. Vai ter esse programa ali de temporada com a Angélica. O Boninho também tá ali fazendo o seu próprio reality show, um reality show musical. É formato 100% brasileiro que vai entrar no lugar do The Voice ali também, né? Então já temos muitos projetos na fila para os domingos, né? A Globo também tá tentando apostar em algo pro Tadeu Schmidt pra ele não ficar apenas no Big Brother Brasil. E aí no meio desse rolo, né, o Pipoca da Ivete consolidando a audiência, ele volta na programação e a Globo vai ter que achar uma brechinha pra encaixar esse programa por temporada com a Simone Mendes também. Então a Globo, ela tá decisiva, ela tá disposta a investir em 2024 ali, repleto de novidades. E vamos acompanhar tudo isso, né? Comentar, colocar aqui pra vocês e expor. Eu acho bom, tá? Porque time que tá ganhando não se mexe, mas time que tá perdendo se mexe sim. Então teve essa bomba ali desses programas do Hassum, né? O Família Paraíso, esse reality show culinário que copiou a Eliana. Então esses dois programas foram descatados. O Tevoz também há muito tempo já tava assim, né, não rendendo mais nem patrocínio pra emissora e nem repercussão, né, nem audiência ali com telespectador. Então tá sendo muito boa aí esses investimentos, mostrando que a Globo tá sacudindo o mercado, tá tentando ali realmente conquistar o público da TV aberta novamente. Agora conta-me tudo aqui, não me esconda nada. O que você achou dessa novidade? Acha que a Simone, ela vai segurar um programa solo? Ou não, né? Seria aí um programa que ela poderia ter outra pessoa apresentando junto com ela, né? A Globo tá investindo bem, tá? Tá tentando ali mudar os seus sábados também. Marcos Mion pode perder espaço, tá vendo aí um projeto com a Sabrina Sato. Então vamos aguardar as novidades e, claro, TV Foco vai trazer tudinho aqui pra você, pra deixar você sempre antenado de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão, tá bom? Combinado? Amanhã a Dieguinho volta e espero vocês na nossa transmissão ao vivo às 2h15 da tarde. Fica aqui comigo e prestigie todos os nossos vídeos pela manhã, tá? E também aqueles shorts, que são os vídeos curtinhos, que tem aí o tempo todo pra você não ficar aí com saudades da gente, tá bom? Mega beijo, fica com Deus e tchau!